E hoje é dia de série aqui no canal, fica até o final do vídeo, beleza? Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito bem, meu nome é Dimas e vocês estão em mais um Invasão HQ e eu vou falar hoje o que eu achei da série Féria, ou Segredos Obscuros, ou Féria, não sei se é assim que fala mas pessoal, fica até o final do vídeo porque tá bem legal, mas antes de mais nada, caceta a mão no like o seu like ajuda a entender que você gosta do canal e depois ajuda a espalhar pela internet e você também pode ajudar a espalhar esse canal aí, pras pessoas que você gosta, grupos de WhatsApp, Facebook e tudo mais ajuda a crescer esse canal cada vez mais, pessoal, fico muito grato, beleza? Manda o like e se inscreva no canal e também siga-nos no Instagram, beleza? Bom, essa série na Netflix, ela tá dizendo ali que é uma série de... Bom, essa série na Netflix, ela está sendo anunciada como uma série arrepiante, né? De muito mistério, um suspense psicológico, eu até posso dizer que sim, ela entrega algumas coisas ela é uma série que provavelmente terá uma segunda temporada, com certeza, eu pelo menos eu acho que sim é uma série que até ela me lembra um pouco aquela série Catla, né? Mas eu gostei mais da Catla, essa série ela é um pouco mais lenta ela fica dando volta muito dentro das mesmas situações, eu vou falar do que se trata que é sobre uma cidadezinha que acaba tudo mudando ali quando alguns corpos aparecem, né? Pessoas mortas, no caso, pessoas peladas mortas, inclusive, inclusive, é tipo, fica tudo muito misterioso ali até que uma família especial, no caso, duas irmãs, tem seus pais desaparecidos e esses pais eles acabam se tornando suspeitos do que aconteceu com aquelas pessoas e ninguém sabe muito bem onde eles estão, os pais, no caso. As interpretações são ótimas, beleza? As duas irmãs estão geniais e é aquela série que ela vai entregando um pouquinho, uma coisinha de cada vez ali deixando você meio intrigado, mas ela começa a ficar um pouco cansativa e o problema não é a série separada não, entendeu? Eu gosto, por exemplo, muito do Missa da Meia Noite, gostei de Catla, inclusive mas a série, essas séries, essas outras, elas vão mudando elas vão te entregando coisas realmente essa eu acho que ela fica dando muitas voltas nas mesmas situações, né? Aquelas coisas repetitivas, né? Ah, a menina tá sonhando, de repente ela acorda e você fica pensando será que ela sonhou? Será que ela realmente viveu aquilo? Ou será que ela é uma lembrança? Ou realmente foi um sonho? Então, fica meio ali, né? No começo tem a galera teen ali se divertindo na cidade, bebendo e tal uma coisa meio clichê, inclusive até pensei que fosse ser uma coisa mais teen, mas não depois ela começa a ficar mais séria quando aparecem esses corpos aí vem a polícia de um outro local aí a cidade se movimenta com notícias na televisão e tudo mais e essas meninas, elas começam a ser perseguidas pela população porque elas acabam sendo vistas como culpadas também porque os pais são suspeitos dessas mortes misteriosas e ali começam a aparecer devagarzinho outras pessoas com uma coisa meio sobrenatural parece que elas têm um poderzinho de fazer alguma coisa vamos viver numa sociedade alternativa, algo do tipo assim, né? Então ela é uma série interessante ela é bem devagar pra um final que é um final assim ah, era isso então, entendeu? mas aí deixa uma pontinha pra uma segunda temporada possivelmente a Netflix ela faz muito isso, né? deixa uma coisa ali solucionada mas ao mesmo tempo se quiser ter uma segunda temporada pode ser que tenha eu particularmente não gostei tanto achei que poderia ser o desenvolvimento da trama poderia ser melhor não é uma série ruim, ok? mas eu preferi muito mais por exemplo o Arquivo 81 que eu achei muito legal essa série incrível, né? recomendei inclusive aqui pra vocês algumas pessoas não gostaram mas eu particularmente gostei demais mas essa série aqui eu acho que ela poderia ter sido melhor desenvolvida eu não vou falar demais da história mas eu quero saber se você já viu se você está vendo o que você está achando da série comenta nos comentários aí, pessoal e eu quero pedir mais uma vez pra você mandar aquele like gostoso que seu like ajuda demais fica com a gente no canal amanhã é vídeo de sábado e se você quer mais série eu vou deixar mais um vídeo aqui das melhores séries pra você assistir em 2022, beleza? fica com a gente até a próxima beijo no coração de todos e é nóis! Tchau!